Então uma execução B aqui, bem rápida, só passar. Dois jogadores no começo do round vem. Pode ser feita essa flecha aqui, tabelada, com o jumpthrow. Ela estoura, você vê se não tem ninguém avançando. Espera um pouco pro segundo fazer o domínio xadrez. Você alinha a parede com essa mancha aqui, mira aqui, um passo e joga. A molotov tu pode fazer também, mirando nessa quina. Ela bate e cai lá. Esse mesmo jogador, quando estiver acabando a molotov, ele pode fazer essa flecha aqui. Ela bate e ela cai aqui. A vez eu no CT, vai ser assim. E aqui então é feito o domínio xadrez. Se o jogador de Trifes quiser gastar a molotov dele na goteira, também é bom. Só pra dar clear. E é importante que o segundo jogador, o primeiro jogador, desculpa, que não gastou as granadas. Antes dessa smoke acabar, ele volte. Pra depois quando for ser feita a execução, ele consiga vir aqui e smoker o céu. Aqui, um pouquinho pra esquerda. Anda pra frente e joga. A smoke cai perfeitinha aqui no céu. Aqui no tóxico, vai precisar de três jogadores. Vão ser três molotovs no bomb. Então o primeiro, vai parar nessa caixa. Vai fazer essa smoke. Vai mirar aqui e descer e vai fazer essa molotov. Vai smoker na CT. A molotov, na trincheira e no algo. E vai fazer essa bang que eu gosto muito. Que aqui onde você mirou no molotov, você vai contar um, dois aqui na grade e joga ela aqui. Essa flash, ela vai cegar o bomb todo. E ela vai cegar inclusive a trincheira. Então se o cara estiver até aqui assim, ele vai ficar muito cego. Deixa eu mostrar a trajetória dela. Então, o bomb todo ela vai cegar. E ir até aqui na trincheira. Eu acho muito bom pra ser feito. Então, o segundo jogador. Para aqui. E mira aqui na parede. Não precisa seguir o brilho. Ela cai na creme. E o terceiro jogador vai fazer essa molotov aqui. Ela é meio chatinha de ser feito. Essa parte da direita aqui. Você alinha com essa aqui da frente. E tu vai mirar entre o poste e a parede. Aqui no meio. E vai fazer com o jump troll. É real. É uma coisa chata de ser feita. Bem no meio. Ela bate. Pegue o bomb todo. Se o jogador. Não gastou aqui no começo do round. A molotov. Na goteira. Ele pode fazer essa aqui também. Depois que ele esmocar o céu. Ele vem aqui. E mira nessa parte da esquerda. E joga aqui dentro. Pra lá que tem aqui na piscina. Que a piscina vai ser um dos poucos lugares. Que não vai pegar a bug. Então é bom você isolar essa parte. Se você não gastou o molotov no começo. Basicamente seria isso. O time entrar junto. Com essa bang aqui. Uma garota Senhor audio delus! Um, trêstam bem-pare! Um, dois, dois, um. Um,axis. Um. Um, outta. Obrigado.